Acabei de assistir o evento de lançamento dos novos iPhones, pessoal! A Apple lançou para o mundo o novo iPhone 11, iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Max. A gente vai conferir mais detalhes sobre cada um desses smartphones de uma forma resumida para o vídeo não ficar muito cansativo para vocês. E posso falar para vocês que eu realmente fui surpreendido com o lançamento dos novos iPhones. Eu vou contar mais detalhes depois da vinheta, então confere aí. E aí, galera! Tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Eu realmente fui surpreendido com esses novos lançamentos. Quando eu vi as primeiras imagens de vazamentos a respeito dos novos iPhones, né? A nova geração dos iPhones que seria lançado sempre, a Apple lança no mês de setembro. Eu fiquei, mano, não acredito que a Apple vai fazer isso. Que celular feio! Que módulo de câmera estranho! A mesma coisa a gente comentava quando surgiu o iPhone X, né? Com aquele módulo de câmera na vertical, né? Posicionado ali no canto esquerdo do smartphone. Todo mundo achou estranho. Hoje vocês podem ver que o aparelho é tão elogiado. É um dos aparelhos mais bonitos do mercado. Então, a princípio, é difícil a gente aceitar o design de alguns smartphones, né? Porque não tem muito o que inventar, né? Então as empresas tentam inovar da melhor forma possível. E como a Apple gosta de ser diferentona, vocês viram que ela colocou um módulo de câmera totalmente diferenciado de tudo que a gente viu em outros smartphones aí, né? Que tem cada módulo de câmera um diferenciado do outro. Mas a Apple colocou um bem diferente, realmente. Ainda que seja bem estranho inicialmente. E depois de alguns meses, né? A galera acaba se acostumando e vai até achar o aparelho meio que um dos mais bonitos do mercado. E eu realmente fui surpreendido, pessoal. Fui surpreendido com essa apresentação porque eu acompanhei aqui, do início ao fim, tudo que se falou a respeito dos novos iPhones. Claro que falou de vários outros produtos também, mas o foco é iPhone. Como o canal aqui, o foco é smartphones, eu fiquei meio ansioso para saber sobre os novos iPhones. E realmente, eu fiquei muito entusiasmado em ter esse novo iPhone. E eu vou contar alguns detalhes aqui, né? De forma resumida. Para vocês terem uma ideia, o Matheus Cais, né? Do canal Matheus Cais, todo ano ele viaja para os Estados Unidos para pegar em primeira mão os novos iPhones. Eu falei, Matheus, não, não quero ir, não quero, não estou a fim de ir. Mas depois que eu vi o lançamento dos novos iPhones, eu corri para falar com ele, Matheus, velho, eu acho que eu quero ir para os Estados Unidos só para pegar esse novo iPhone. E eu realmente fiquei muito entusiasmado em ter esse aparelho. E eu estava planejando, pessoal. Eu estava juntando a grana aí para comprar o novo iPhone XR. Porque iPhone, para gravação de vídeo, para uso dos Stories, não tem melhor que iPhone. E eu estava querendo realmente um novo iPhone para colocar como meu aparelho principal, né? Para usar especialmente para Stories. E como eu estava planejando comprar o iPhone XR, depois do lançamento dos novos iPhones, sendo que o iPhone 11 não vai custar tão caro assim se comparado ao iPhone XR, né? 699 dólares, né? Em contrapartida que o valor do iPhone XR vai ser reduzido para 599 reais. Uma diferença de 100 dólares apenas. Seria melhor eu comprar logo o iPhone 11 do que comprar o iPhone XR, né? Que tem umas alimentações e tem apenas uma configuração de câmera, uma câmera apenas na traseira. Já o iPhone 11 tem uma configuração de câmera dupla. Uma câmera wide e a segunda câmera ultra wide. E vocês sabem que eu gosto muito de smartphone com câmera ultra wide, com aquele ângulo bem aberto. Porque eu viajo muito, eu gosto muito de sair, fazer viagem, fazer, sei lá, aventuras. Eu gosto muito de um smartphone com essa característica. E até por causa disso eu estava planejando comprar o Galaxy S10e por causa dessa câmera ultra wide. E eu estava nessa dúvida de comprar o Galaxy S10 ou comprar o iPhone XR para colocar como meu aparelho principal. Porque atualmente eu estou utilizando o Motorola Moto G7 Plus como meu aparelho principal. E já está na hora de eu fazer uma troca, né? Porque eu já estou utilizando esse aparelho por longos meses. Mas meu receio maior de comprar o Galaxy S10 é a questão da interface de usuário da Samsung. Que me incomoda um pouco. É uma interface muito poluída, tem muitos recursos ali misturados. E isso me incomoda muito porque eu tenho toque, eu sou muito perfeccionista. E o único receio de comprar o Galaxy S10 era por causa da interface de usuário da Samsung. E agora com esse novo lançamento eu realmente fiquei muito entusiasmado com esse novo iPhone, pessoal. Eu realmente fiquei muito entusiasmado. Eu vou contar alguns outros detalhes aqui sobre esse aparelho. Bom, o que a gente sabe, né? Já falei sobre o design do aparelho, né? Que a gente realmente achou muito estranho. Mas claro que daqui depois de uns meses todo mundo vai achar bacana o aparelho. E vai se acostumar com relação ao processador. Ele vai vir com um novo processador da Apple. Porque todo ano a Apple lança um chip novo para os seus iPhones. Enquanto os iPhones do ano passado vinha com um processador A12, esse ano os novos iPhones vêm com um processador A13 Bionic da Apple. A questão de memória RAM nunca é revelado, né? Mas é uma coisa que a gente não precisa se preocupar quando o assunto é iPhone. Vocês podem ver que o iPhone 7, por exemplo, vem com apenas 2 GB de memória RAM. E é um aparelho excelente em desempenho, né? E atende bem. Dificilmente você vai ver lag ou travamento em um aparelho da Apple mesmo tendo 2 GB de memória RAM. Então eu creio que essa nova geração vai vir com pelo menos 3 ou 4 GB de memória RAM. Com relação às câmeras. Como eu falei, o iPhone 11, ele vai vir com a configuração dupla de câmera. Enquanto o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max vêm com a configuração tripla. O iPhone 11 vem com a câmera wide, né? A segunda câmera ultra wide. Já o iPhone 11 Pro e o Pro Max vêm com configuração tripla, né? Uma câmera wide, outra câmera ultra wide. E a terceira câmera é uma câmera telephoto, uma câmera de zoom, que você consegue aplicar zoom ótico na imagem. Enquanto eu estava acompanhando o evento de lançamento, algumas coisas sobre essas câmeras realmente me surpreenderam. Porque eu sou fascinado com um aparelho que tira ótimas fotos, que faz ótimos vídeos. E vocês sabem, né? Gravação de vídeo não tem melhor que iPhone. E olha só alguns dos recursos. Por exemplo, no iPhone 11 você vai ter configuração dupla, né? E você vai ter acesso simultâneo às duas câmeras. Você está gravando uma cena ali, você vai ter acesso às duas câmeras ali sendo exibidas na tela do smartphone. Para você ver qual a melhor imagem e você selecionar ali. No iPhone 11 você vai ter a visão das três câmeras simultaneamente, pessoal. Uma coisa que realmente me surpreendeu, porque eu nunca vi isso em nenhum outro smartphone Android, por exemplo. E eu vi uma cena em que o display mostrava as quatro câmeras do smartphone simultaneamente, né? A câmera wide, a câmera ultra-wide, a câmera telephoto e a câmera frontal. Foi uma coisa surpreendente ali. Uma coisa tudo sendo exibido simultaneamente no display do iPhone. Além de tudo isso, você ainda vai ter a alternância em tempo real. Enquanto você estiver filmando com a câmera, você pode mudar para uma outra câmera. Ou seja, mudar da câmera wide ou para ultra-wide ou para a câmera telephoto. Uma coisa sensacional. E essa informação é para a igreja glorificar de pé. A Apple finalmente implementou o modo noturno nativo nas câmeras dos novos iPhones. Isso a gente vai ver na prática como é que funciona. A demonstração lá no evento foi tudo bonito, né? Como sempre é, né? Mas a gente vai ver na prática se é realmente eficiente esse modo noturno da câmera nativa dos novos iPhones. Além disso, um novo recurso também foi implementado nativamente. Uma espécie de selfie em câmera lenta. Eu não sei se isso vai pegar, né? Talvez seja uma nova modinha aí na internet. Vamos ver se isso vai pegar. Ou se vai ser simplesmente um novo recurso como aquele anteriormente que a Apple apresentou, né? Do Enemogens, né? Que não pegou muito bem, né? Ninguém mais ouve falar disso, né? Então, vamos ver. Mas uma das coisas que mais me chamam a atenção nas câmeras dos iPhones é o estabilizador de imagem. Mano, os vídeos que eu já consegui fazer através do iPhone 7 parecia que eu estava com o gimbal na mão. Foi uma estabilidade que eu nunca tinha visto antes. Aquela coisa me chamou muita atenção. Por causa dessa câmera, eu consegui ficar com o iPhone 7, que tinha uma bateria horrível, por mais de um ano e cinco meses. Então, eu creio que esses aparelhos aí, o iPhone 11, a nova geração, vem com baterias maiores, com maior durabilidade. Então, eu creio que a minha experiência vai ser muito melhor. Ainda assim, a Apple mencionou que o estabilizador foi melhorado. Se já era muito bom, já era quase perfeito. Mano, eu estou doido para trazer esse aparelho aqui para o canal para mostrar a vocês a qualidade de vídeo e a estabilidade de imagem. Mano, eu estou doido para pegar esse aparelho. Outro recurso que me chama muita atenção em qualquer smartphone são alto-falantes estéreo. Esses novos iPhones vão vir com a tecnologia Adobe Atmos, uma reprodução de som espacial, aquele efeito de som 3D que só aparelhos com alto-falantes estéreo tem, coisa que a Xiaomi não coloca. Aí a Xiaomi, que gosta tanto de imitar a Apple, por que não imita os alto-falantes da Apple, né? Porque a Xiaomi nunca coloca alto-falantes estéreo nesses aparelhos no topo de linha. O Mi 9, por exemplo, era para ter alto-falantes estéreo e não tem. Era para ter a certificação IP67 ou IP68 e também não tem. É uma coisa que a Apple também está implementando nesses novos iPhones, né? Já tinha desde o iPhone 7, né? A certificação IP68. Esses novos iPhones vêm com a certificação para você poder submergir tranquilamente seus iPhones. E uma das coisas que eu já fiz muito no iPhone 7 e que nunca deu problema foi submergir o aparelho. Eu não tinha pena, mano. Qualquer situação ali eu enfiava o aparelho e ele não dava defeito. E vocês sabem, né? Nem todos os detalhes são revelados pela Apple, né? A gente nem sabe quais sensores de câmera tem nos iPhones. A Apple nunca revelou isso. Ninguém nunca soube quais sensores de câmera que a Apple coloca. Quem fabrica esses sensores, ninguém nunca sabe. Mas o que a gente sabe é que os iPhones costumam ter as melhores câmeras. Os melhores smartphones para fazer foto ou gravar vídeo. Isso a gente não tem dúvidas. Para finalizar, a principal diferença entre o iPhone 11, o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max está nos sensores de câmera, no tipo do display e na resolução do display. Além da capacidade da bateria, obviamente. Então, a diferença principal entre esses aparelhos aí está nesse esquisito que eu acabei de citar. O iPhone 11, por exemplo, ele vem com um display de resolução apenas HD+. coisa que não faz muita diferença, coisa que as pessoas na prática não notam realmente a diferença, né? A Apple consegue entregar uma boa tela com resolução relativamente inferior à maioria dos smartphones disponíveis, mas ainda assim você não vê reclamação com relação à resolução do display desses iPhones. Então, o iPhone 11 vem com esse display LCD, enquanto que o iPhone 11 Pro e o Pro Max vem com um display OLED de resolução Full HD+. Com relação às baterias, a Apple também não divulga a capacidade total da bateria dos iPhones. Mas o que ela disse é que o iPhone 11 tem uma durabilidade de uma hora a mais em comparação com o iPhone XR. Já o iPhone 11 Pro e o Pro Max tem duração de 4 horas e 5 horas, respectivamente. Com relação aos preços, o iPhone 11 vem com um preço inicial custando a partir de 699 dólares, provavelmente a versão de 64 GB, enquanto o iPhone 11 Pro e o Pro Max vem custando 999 dólares e 1099 dólares, respectivamente, para esses dois modelos. Então é isso, pessoal. Esse é o meu resumão sobre os lançamentos aí, sobre esses novos iPhones. Eu provavelmente vou viajar com o Matheus Kaiser para os Estados Unidos, vou juntar a graninha e tentar viajar para trazer esse aparelho, porque realmente fiquei ansioso para pegar, para pôr as mãos nesses novos aparelhos. E se eu viajar com o Matheus Kaiser, eu vou só comprar o iPhone 11 e ele provavelmente vai trazer o iPhone 11 Pro ou Pro Max e eu vou ter acesso lá, né? Enquanto ele fazer o unboxing, depois que ele fazer, ele vai me emprestar para fazer o vídeo. E eu estou muito ansioso para testar esses aparelhos. E realmente estou ansioso. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like aí para fortalecer, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.